Para as melhorias do mercado E todos vocês me receberam muito bem E hoje fico feliz com a presença do prefeito Porque queria até já de antemão dizer ao prefeito Que os permissionários estão apoiando toda a gestão Conversei individualmente com cada um E todos entenderam a preocupação da prefeitura, da gestão Em manifestar a melhoria do mercado Parabenizar os 64 anos, a história de vocês Se não fosse cada personário Não teria esse evento maravilhoso que está tendo hoje Então eu queria passar a palavra para o presidente da Câmara E na sequência O prefeito com certeza vai dizer a cada um de vocês O que eu já havia dito Que a preocupação, a gestão está voltada ao grupo empresariado Cada um de vocês teve a oportunidade de trazer um pouquinho da história E pode ter certeza que nós entendemos E vamos tomar todas as medidas e fazer o possível Para que a prefeitura possa caminhar junto com o mercado Possa ajudar cada um de vocês E trazer mais Trazer mais Trazer mais Trazer um pouquinho mais de Benefício Isso, a palavra é benefício Trazer um pouco mais de benefício A cidade de Osasco E a população E a todos os munícipes É nessa palavra Convido também para anunciar sua mensagem Ele que é vereador e presidente da Câmara Municipal de Osasco Doutor Lindoso com vocês Bom dia pessoal Pelo amor de Deus Bom dia Cadê a animação? Bom dia Hoje é dia de festa Dia de alegria Não é Paulo? São 64 anos aqui do mercado municipal E é engraçado Que eu estava fazendo a conta Viu prefeito? E tem nove anos Que o mercado municipal está na frente da cidade de Osasco Ou seja Ela é mais velhinha que a nossa cidade Era uma parte aqui de São Paulo Mas antes de falar um pouquinho Quero cumprimentar os meus amigos vereadores Obrigado pessoal Obrigado Não precisava tanto Mas obrigado Agradecer né A gente está dando risada aqui Porque é a segunda vez que acontece isso A terceira já Tá ruim o negócio É emoção É emoção É muita emoção Mas assim É um dia muito alegre Até perdi o Até perdi a linha de raciocínio Mas é um dia muito feliz Muito alegre Eu sempre Venho aqui Quando posso Venho com a minha esposa E a minha filhinha Fazer compra aqui Comprar frutas E quando não venho Eu não posso vir Mas a minha esposa vem Mas eu quero dizer Que é importantíssimo Que o Mercadão Municipal Da nossa cidade Tem um valor É imensurável Para a nossa Querida cidade de Osasco E dizer que eu combinei Nós temos uma emenda parlamentar Cada vereador tem uma emenda parlamentar O Vem do executivo Do nosso prefeito E vou até de antemão avisar aqui Que o ano que vem Esse ano Eu acabei usando Para comprar equipamentos oftalmológicos E ajudei um pouquinho A comprar um ônibus aí Para a Amio E ano que vem Eu vou juntar com o Tinha Para ver se a gente Viu o prefeito A gente ajuda o senhor Que eu sei que o recurso É escasso É pequeno O senhor tem feito milagre lá Tentado ajudar E a gente vai destinar Para cá Para o Mercadão Para ver se pinta Se faz uma reforma Enfim O que a gente puder fazer Para ajudar aqui vocês Obrigado Um forte abraço a todos Que Deus abençoe o nosso dia União Trabalho Renovação Convido Para deixar sua mensagem O nosso prefeito Rogério Lins Bom dia Bom dia Bom dia Mercadão Bom dia Primeiro hoje É mais um dia Muito feliz Na nossa cidade A gente está aqui Num equipamento público Que tem aqui Uma história Na nossa cidade O presidente da câmara Falou muito bem A história do Mercadão Se iniciou Há 64 anos atrás E a nossa cidade Há 55 anos Aqui O início da história Do Mercadão Osasco ainda era um distrito E ontem Para vocês entenderem A importância do Mercadão Hoje Ontem Grandes canais De comunicação De São Paulo Da capital Inclusive o diário De São Paulo Me ligou Para saber um pouco Da história do Mercadão Falar sobre esse evento Então isso demonstra A importância Do Mercadão Para a nossa cidade Para o nosso estado E eu quero dar uma De cerimonialista Aqui Quero que vocês recebam Com carinho A minha vice-prefeita Dona Ana Maria Rosa Vem cá Dona Ana E no nome dela Eu já quero aproveitar E comentar Todas as mulheres As permissionárias As trabalhadoras Aqui do Mercadão Uma salva de palmas Para as meninas Que trabalham aqui São muitas Né Camila E eu quero cumprimentar De maneira muito especial A Câmara Municipal Olha quantos vereadores A gente podia ter uma sessão Da Câmara Municipal Aqui hoje São muitos vereadores Que estão aqui O vereador Ricardo Silva O vereador Alex da Academia O vereador Tony Olo O líder do nosso governo O vereador Ribamar Silva O vereador Daniel Matias O presidente da Câmara O doutor Lindoso Que fez uso da palavra No qual eu agradeço muito O empenho E a destinação Da emenda do ano seguinte Para a gente implementar Melhorias aqui no Mercadão E deixei por último Tinha de Ferreira Que ontem fez uma moção Ao Mercado Municipal Eu quero no nome do Tinha de Ferreira Uma salva de palmas Para todos os vereadores Aqui na nossa cidade Obrigado Tinha Para colocar aqui no patrimônio histórico Turístico Da nossa cidade Que foi uma das perguntas Que os jornalistas do diário Me fizeram ontem Quero cumprimentar Todos os secretários municipais No nome do Serginho E no nome do Rafael Que está aqui O Rafael Paes Que eu tenho certeza Me falaram aqui embaixo Paulo Conti Me falou assim Olha Foi uma excelente indicação É uma pessoa do bem Uma pessoa dedicada As causas nobres Da nossa cidade Aos empresários Ao desenvolvimento E a pujança Que o Osasco merece Eu não tenho dúvida Viu Rafael Que a tua indicação Não foi somente nossa Nossa indicação Viu do céu E cadê o Rafael Está aqui E no seu nome Rafael Quero agradecer também Em memória Uma pessoa que muito fez Para o Osasco E está sempre no nosso coração Que é o seu pai O Jurandir Leve a nossa salva de palmas Para o Jurandir Paes Que deve estar certamente Muito orgulhoso Pelo trabalho que você iniciou Ali na SICA Aumentar a nossa guarda civil O inspetor Raimundo E já anunciar aqui Para os comerciantes Da região central Que a segurança pública É uma prioridade Para o nosso governo Amanhã nós vamos inaugurar A primeira central De operações integradas De Osasco O COI É uma central Com investimentos De alta tecnologia Com câmeras De alta resolução Em aplicativos inteligentes Que vão nos ajudar A monitorar a cidade E a região central Vai ter uma atenção Diferenciada nesse sentido São câmeras Que tem o aplicativo Detecta E o aplicativo Muralha Que podem detectar Em frações de segundos Veículos Produtos de roubo Furto Caminhões Motos Inclusive Ações delituosas Que sejam diferenciadas O aplicativo Tem condições Também de Automaticamente Emitir um alarme Para a nossa central Que vai ter operadores Que já estão treinados E capacitados Da nossa Guarda Civil Que vão imediatamente Fazer comunicação Com a Polícia Militar Com a Polícia Civil E com a nossa Guarda Também Para que a gente tenha Ações rápidas Eficientes E enérgicas E a gente possa combater De fato A criminalidade Na nossa cidade Então na pessoa Do Inspetor Raimundo Eu quero agradecer muito A dedicação da Guarda Que após agora A realização Do concurso público Está ganhando um grande Reforço no efetivo A gente está praticamente Dobrando o efetivo Da nossa Guarda Municipal Isso vai trazer O resultado Que a gente precisa Talvez um pouco De rondas E de parte ostensiva Eu estive acompanhando Números na nossa Guarda Civil Na história da Guarda Nunca houveram Tantos flagrantes Tantas prisões E tantas ocorrências Exitosas Então eu quero Uma salva de pausa Aqui para a nossa Guarda Civil Obrigado Viu comandante Que vai estar agora Inclusive com a operação Papai Noel Operação de final de ano Aqui Porque o fluxo De pessoas Vai aumentar Sensivelmente Na região central E a gente precisa ter Um respaldo E dar tranquilidade Para que as pessoas Possam fazer suas compras Aqui na região central Um outro ponto importante A gente assumiu O governo municipal Nós tínhamos apenas Nove agentes de trânsito Vocês imaginam Uma cidade Do tamanho de Osasco Paulo Contim A gente tem nove Agentes de trânsito Para cuidar E dar fluidez E orientarmos As pessoas Do nosso município A gente também Com concurso público A gente contratou Um número significativo Nós vamos praticamente Aumentar dez vezes O número de agentes Na cidade E eles estão passando Por um amplo programa De capacitação Para que eles façam Ações educativas Orientações E menos punitivas O nosso objetivo É organizar o trânsito Na nossa cidade Garantir um final de ano E próximos três anos De muita fluidez Na nossa cidade Então a gente Nesse final do ano Além da gente ganhar Um reforço significativo Da nossa guarda A gente também tem Um reforço importante No sistema de trânsito Do nosso município E eu quero comentar Todos os permissionários Permitam-me Hoje eu vou fazer Aqui uma homenagem Agradecer um amigo meu Que é o Rodrigo Gancinho Ele é conhecido Mas aqui Ele é lembrado Pelo Empório Pascoto Então no nome Do Empório Pascoto Eu queria comentar Todos os permissionários Aqui Uma salva de palmas Para os nossos permissionários Falei com a esposa Falei com o tio Hélio E com a Sônia Eu praticamente cresci Junto com o Gancinho Aqui nessa região central Eu joguei futebol Muitas vezes com ele E sempre Era melhor do que o Gancinho É brincadeira O meu microfone está comigo Eu vou falar isso Mas eu sempre acompanhei A luta da família do Gancinho De muitas famílias aqui Para sempre deixar o Mercadão Com condições de atender Bem ao público Atendendo sempre Com muito carinho Com muita dedicação Por várias vezes Nos momentos Onde a gente era Um pouco mais jovem A gente saia Às vezes à noite No outro dia cedinho O Gancinho já tinha Que estar aqui trabalhando Aí ele pedia Para a esposa Vim trabalhar No lugar dele Para a Camila Mas em nome De todos vocês Eu quero cumprimentar Os permissionários Comentar o Djalma Que é o administrador Aqui do mercado municipal Cumprimentar também O Fábio Alexandre de Abreu Que é o filho do homenageado Walter Edson de Abreu Quero cumprimentar também O pastor Abner Da Assembleia de Deus Está aqui Conosco Os secretários adjuntos Também estão aqui Vários secretários adjuntos Aqui nos representando Renata Luz Que é assessora do vereador Doutor Renato Bonin O Cristiano Que está representando O Nino da Pizzaria E também Homenagem Em memória Ao senhor Domingos Contin Que é o pai Do Paulo Contin Que está aqui Com a simpaticíssima Sua mãe Dona Terezinha Contin Vem cá Vem aqui no Poca Gente Vem cá E você vê que o cabelinho O cabelinho do Paulo É igualzinho o dela Uma simpatia de pessoa Dona Terezinha Da Terrinha E também A Rosana Maria de Abreu Está aqui Eu vou chamar aqui também O senhor Salge Dá a mão aqui Família Salge Também está aqui Representada Uma salva de palmas O senhor João Salge Aqui 64 anos De luta Pelo Mercadão A Rosana Maria de Abreu Está aqui Vem cá Filha do homenageado Também Recebam com carinho A Rosana Vem cá Fabio Falando que está firme Aqui né gente Pode chamando né Olha lá E nós vamos fazer Uma saudação aqui Aos funcionários Colocaram mais antigas Mas não gosto desse não Vou colocar os mais experientes O Severino José Do Nascimento Paraíba 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 está aí Cadê o Paraíba Vem cá Paraíba Vamos chamar Paraíba tem 30 anos De serviços prestados Aqui no Mercadão Está aqui nosso cartão Paraíba Vem para cá E também tem um aqui Amigo do Ribamar É o Catatau O Hélio Silveira Cadê o Hélio Silveira Cadê o Catatau Está aí? Cadê o Catatau Esse está com torcida Lá no fundo Estão gritando Vem para cá Catatau Vem para cá Amigo do Catatau Bem-vindo Viu? Saudar E saudar a imprensa E falar que Datas como essa Comemorativas Atividades como essa Sempre são muito positivas Para a nossa cidade Aqui é um local ideal Para a gente vir com a família Para a gente fazer compras Dos mais diversos Gêneros alimentícios O famoso Sanduíche de mortadela A feijoada Que hoje e agora Tem aqui com música ao vivo Também Que é sempre um ambiente Muito gostoso Para a gente trabalhar Para a gente vivenciar Momentos muito felizes Com a nossa família E com as pessoas Que amam a nossa cidade E óbvio Que além disso Tem importantes intervenções Preparadas Para o ano que vem Aqui para o mercado municipal E para a região central Uma reforma Muito grande aqui Para o segundo semestre Do ano que vem Que envolve A parte de pintura A parte de reforma estrutural Modernização Entre outras ações Que vão ser importantes Aqui para essa região Além disso A gente já falou Dos investimentos Na segurança pública Que vão ser Sempre presentes No nosso governo E a região central Tem uma atenção diferenciada E um terceiro ponto Que eu quero deixar Registrado aqui para vocês Que é a questão Da tratativa Com as pessoas Em situação de rua Na região central Da nossa cidade Tem um número Significativo De pessoas Em situação de rua E a gente tem uma política De acolhimento Existem municípios Que tem uma política Ostensiva com as pessoas Em situação de rua E no nosso governo A gente entende Que não é esse o caminho O nosso caminho É fazermos uma política Em parceria com a assistência social Com a secretaria da saúde Com o nosso corpo técnico Para tentar entender O real problema Porque muitas dessas pessoas Paulo Estão na rua Por opção Mas muitos Estão na rua Por falta de opção E é esses Que o poder público Tem que dar Uma atenção diferenciada Entender Às vezes É a questão De providenciar Documentação Para eles Capacitá-los E entregá-los Para o mercado de trabalho Além da gente Ter lançado Um programa Importantíssimo Na nossa cidade Que chama Osasco Integra Que vai dar emprego Para as pessoas Em situação de rua Jovens que saem De medidas Reeducativas Da Fundação Casa E etc A gente vai também Entregar Já no começo Do ano que vem No aniversário Da nossa cidade Um albergue Diferenciado Aqui na região central Ele está bem na divisa Ali com o presidente Altino e o Rochidale Mas que vai atender Mais de 100 pessoas Em situação de rua Que moram aqui Que ficam aqui Na região central É um abrigo Que tem anexo masculino E anexo feminino Para acolher todos eles Com muito carinho Com muita dignidade Tem um espaço Inclusive Para as pessoas Colocarem Os seus carrinhos As suas carrocinhas Porque muitos Sobrevivem De recolher Papelão E óbvio Está falando aqui Uma moradora Por incrível que pareça Tem muitas pessoas Em situação de rua Que não procuram Que não procuram Serviços de acolhimento Na nossa cidade Porque não querem Abandonar Os seus amiguinhos E os seus animais Então nesse novo modelo Nesse novo formato De acolhimento Além do espaço Para eles pararem Em seus carrinhos Além de todo um acolhimento Digno Nós fizemos também O canil Então a pessoa Em situação de rua Também vai poder levar Passar seu animalzinho Para lá E ficar tranquilamente E muito mais Do que acolher A gente se preocupou Em ter uma equipe técnica Para capacitá-los E para tentá-los Para tentar tirar eles Dessa situação Enfim Eu poderia estar falando aqui De muitas outras coisas Ontem eu estive em Brasília E uma das nossas solicitações Foi investimentos Para macro e micro drenagem No Ministério das Cidades E no Ministério da Integração Aqui para a região central Para que a gente possa Ter tranquilidade sempre Nos períodos de fortes chuvas Mas eu quero finalizar Aqui agradecer Na presença de todos vocês Agradecer ao Paulo Contim Ao seu João Salge A sua mãe A dona Terezinha Todos os vereadores Em especial aqui A minha vice-prefeita Os homenageados Os filhos dos homenageados E o nosso secretário De Indústria, Comércio e Abastecimento A gente conseguiu Pela primeira vez Uma parceria Com a iniciativa privada E toda a iluminação De Natal Que foi feita Para receber as famílias Osasquenses Está sendo subsidiada Pela iniciativa privada Ou seja Não tem um real De dinheiro público Na iluminação de Natal Nesse final de ano Tá bom? Então aguardo vocês Amanhã Dois momentos importantes Um Investimento em segurança pública E outro Investimento no lazer E no embelezamento Da nossa cidade Um bom dia a todos Obrigado Obrigado Nosso prefeito Rogério Lins Juntamente com a vice-prefeita Ana Maria Rossi E com o nosso secretário E com o nosso secretário O segundo cartão São poses para votos As autoridades presentes Nesse momento E vamos agora Para o segundo cartão Em memória Ao senhor Bernardino Augusto de Abreu Onde a sua filha Rosana Maria de Abreu Recebe também Esse cartão Juntamente com flores Pela permissionária Camila Camila que entrega Para a dona Rosana Também No nome aqui Dos permissionários Juntamente com o nosso Prefeito Secretário E a nossa vice-prefeita Maria Rossi A gente se posicionando Aqui para Receber As flores Pelas mãos Aqui da Camila Que entrega Para a dona Rosana E a filha Agora Mais uma homenagem Um portão Para o senhor João Salge E a Natasha Aqui que é Permissionária Leva para Perdão Perdão Agora O vereador Lindoso Entrega então A placa Em memória Em memória Do senhor Bernardino Augusto Diabrusco Agora próximo O senhor Salge O senhor João Salge Ok Nesse momento A permissionária O senhor Aqui tirando foto O senhor João Salge Homenageado Com a placa Comemorativa Muitas fotos Nesse dia De homenagens Aqui no mercado Municipal Central E agora vamos Para a homenagem Para a nossa vice-prefeita Dona Ana Maria Rossi Que vai receber Flores da senhora Natasha Que é permissionária Vamos para Esse momento De homenagem A nossa vice-prefeita Que também recebe A sua homenagem Nesse dia Fotos Nesse momento A nossa vice-prefeita E tem mais autoridades Nós nos posicionamos Nesse momento Para Papai Noel Papai Noel Papai Noel Aí gente 64 anos Papai Noel Ficou conosco Também Nesse evento 64 anos No mercado Municipal Então vamos Nesse momento Desterrar A placa Em homenagem Aos 64 anos Da cidade Daquele município De Osasco Mercadão Municipal E o Chamamos O pastor Abner Para Fazer um momento De oração Um momento De reflexão Aqui no Aniversário De 64 anos No mercado Municipal De Osasco Graças a Deus Bom dia a todos A paz do Senhor Jesus Vamos fazer uma oração De gratidão a Deus Por esses 64 anos Nesse local Que tem servido De união Das famílias E nós queremos pedir A bênção Do Senhor Sobre estas Pessoas Os previsionários Aqui Quero agradecer Aqui a presença De todos Louvar a Deus Por a vida Do nosso prefeito Rogério Lins Também louvar a Deus Por a vida De todos os vereadores Da pessoa Do nosso livro De governo Enfim Que Deus possa Abençoar cada dia Mais O nosso dia Vamos orar O Senhor Maravilhoso Deus Eterno Pai Senhor de todas As coisas Nós estamos aqui Na tua presença Na manhã Desse dia tão lindo Que o Senhor Preparou para cada um De nós Para te agradecer Meu Deus Por estes tantos anos Que o Senhor Tem prosperado A nossa cidade E o Senhor Tem abençoado Este local Muitos Já não estão aqui Já estão em memória Mas deixaram Seu legado Uma história tão linda Tão bonita Que hoje Está sendo dando Continuidade Ao Pai querido Pera nova gestão Ó Deus amado Por todos os Previsionários Há lugares Aqui box Meu Deus Que estão desde Que abriu Este local Este mercado Pessoas que tem Dado a sua vida Passado o maior Tempo Maior tempo Da sua vida Neste local Ó Deus Um local Muito abençoado E pedimos Que o Senhor Continue fazendo assim Abençoando os Encontros de famílias Abençoando Meu Deus Os projetos Que a prefeitura Tem Para cada vez Mais modernizar Trazendo reformas As emendas Que virão No próximo ano Que nós ouvimos Aqui Senhor Que tudo servirá Para benefício Ó Pai Da nossa cidade Abençoa Senhor Querido A vida do nosso Prefeito Todos os vereadores O presidente Da câmara Abençoa Senhor Os secretários Aqui presentes Todos Ó Pai queridos Os previsionários Todos os munícipes Nos acompanhou Acompanhou ao vivo Aqui no mercado municipal Essa transmissão Para Osasco E toda a região Pelo Facebook Nós queremos agradecer Muito a presença Do prefeito Rogério Lins Praticamente Mais da metade Da câmara municipal Aqui juntos Com muitos trabalhadores Com muitos trabalhadores Com muitos colaboradores A gente encontrar Aqui o Senhor João Salge Que está desde o começo Aqui Encontrar aqui Sua mãe Uma simpatia Dona Terezinha Com o Tim Homenageamos Seu pai Foi um momento De muita alegria Porque aqui É um local adequado Para você vir Com a sua família Aqui você tem Produtos de excelente Qualidade Aqui você tem Excelentes produtos Que vão De encontro Com os sabores Gastronômicos Aí das pessoas O famoso Sanduíche de mortadela Tem também Aquele famoso Pastel Feijoada Entre tantos Outros itens E a gente Lógico Aniversário É dia de falar De presente também E a gente está preparando Uma grande reforma Para o ano que vem Aqui para o mercado Municipal E vamos colocar ele No calendário Turístico e histórico Da nossa cidade Para engrandecer Ainda mais Esse canto Tão privilegiado Do nosso município E convidar vocês Sábado O Papai Noel Chega aqui no Mercadão Vai ser um motivo De muita alegria Muita festa E você está convidado Junto com a sua família Para prestigiar Os permissionários Levar para sua casa Produtos de muita qualidade E ainda ver aqui O Papai Noel Que vai estar aqui No Mercadão Para receber vocês Prefeito O nosso telespectador Acompanhou a cerimônia Mas para quem estiver Ligando a TV agora O senhor fez vários Anúncios importantes Um deles falou Da atenção Aos moradores Em situação De rua E também Do cuidado Que a Guarda Municipal Terá Em especial Tem sempre Mas em especial Agora nesse fim de ano Tem um reforço Então as pessoas De toda a região Que estão nos assistindo Nos dez municípios Em torno de Osasco Podem vir para Osasco Que vai ter mais segurança Não vai, prefeito? A gente inicia Nesta sexta-feira A Operação Papai Noel Nós vamos ter um reforço Aqui da Guarda Civil Municipal Dos agentes Da Polícia Militar E da Polícia Civil Para que as pessoas Possam fazer suas compras Aqui com tranquilidade Com também Muita fluidez no trânsito E além disso A gente está inaugurando A primeira central De operações integradas Nós estamos investindo Em tecnologia Em monitoramento Que vai dar uma resposta Imediata Em possíveis ações delituosas Que venham a acontecer Na nossa cidade E além disso A região central De todas as grandes cidades Acabam sendo um local Onde as pessoas Em situação de rua Costumam se acomodar A gente está inaugurando Agora para fevereiro Do ano que vem No aniversário da cidade Um albergue Muito amplo Aqui na região central Que vai ter vagas Para homens e mulheres Em anexos separados Inclusive com o Canil E todo o serviço técnico De acolhimento Para pegar essas pessoas Tirar a documentação Capacitá-las E encaminhá-las Ao mercado de trabalho Através do programa Osasco Integra Porque assim Não adianta a gente pegar Muitas cidades Acabam tendo políticas Ostensivas Com as pessoas Em situação de rua A gente não A gente quer acolher Entender qual é o real problema E tentar ajudá-los A voltarem para suas famílias Ou para a sociedade Prefeito É tão importante Quanto as obras Materiais Levantar obras Eu quero sair um pouco Da posição agora De entrevistador De jornalista E ser aqui O cidadão Do mercado municipal O cidadão Da cidade de Osasco E reconhecer Esse trabalho Importantíssimo Que o senhor faz De acolhimento A sociedade De acolhimento As pessoas De atenção Que nem só As obras físicas É que ficam Ficam esse carinho E essa vinda Sua ao mercado Com todo o seu Secretariado Os vereadores Para a cidade Pode ter certeza Que é uma coisa Que ficou uma marca Indelével No coração De todos É isso aí É assim E eu quero agradecer Muito A sociedade civil Que sempre é muito Colaboradora Nos momentos de dificuldade O povo de Osasco Sempre dá as mãos E caminha junto Porque independente De sigla partidária Independente de religião De time de futebol Quando a gente fala De Osasco Algo nos une Que é o amor Pela nossa cidade E é por ela Que nós vamos Trabalhar incansavelmente Então eu quero agradecer Muito a população Que nos acompanha E de aproveitar Amanhã nós vamos Inaugurar a iluminação De Natal Na frente da prefeitura Estão todos convidados Para irem com a família Nós estamos fazendo A iluminação de Natal Esse ano Sem gastar nenhum centavo Da prefeitura E para aqueles Que não puderem Estar lá com a gente Amanhã Já quero desejar Umas boas festas E um final de ano Abençoado junto com as famílias Bom prefeito Então eu quero convidá-lo Para nós tomarmos Um café da manhã Agora E a você que nos acompanhou Pela TV Osasco Em toda a região Pelo Facebook Nosso muito obrigado E vamos encerrando Essa transmissão Até mais